Alô, alô Responde com toda sinceridade, amor, adorou Responde, se gosta de ser feliz, amor, adorou Responde, responde com toda sinceridade Eu não respondi, meu coração me dá bem mais Me desespera do país, amor, adorou Assim eu me desci, a certeza desse teu amor Aí minha vida seria Responde com toda sinceridade, amor, adorou Responde, se gosta de ser feliz, amor, adorou Responde, responde com toda sinceridade, amor, adorou Responde, se gosta de ser feliz, amor, adorou Responde, responde com toda sinceridade Eu não respondi, meu coração me dá bem mais Vem, vamos lá Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô.